Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa, jurídicos da casa, a imprensa local de notícias, presidente do sindicato, presidente da associação de Caldelo do Black, presidente da associação de São João, Mildo Santos, é um educado, praticamente, né, Jair? Já um, vamos dizer assim, um vice-vereador, e nossa segurança, né, e dois colegas do município, que são do Caldelo do Black, não é isso? Sejam bem-vindos a essa casa aí, nosso amigo, pela primeira vez aqui, do grupo da demogacia, do grupo Santana, sejam bem-vindos, volto mais outras vezes aqui, para prestigiar e acompanhar o nosso trabalho. Fiz uma educação a pedir de alguns pobres populares na zona rural, né, que tem seus zitos, ou suas pequenas fazendinhas, né, sua roça, que tem suas aguadas, seus barreiras, ou suas pequenas represas. Nesse momento, não só o Tremolçal, como o Brasil está passando, é um ano mais quente que está tendo nos últimos anos, cada dia que se faz é mais quente que o anterior, nada mais que uma educação dessa tão importante, que o executivo, olha, como os olhos, principalmente as aguadas mais pequenas, os barreiros, servem o mais rápido possível, não dá, praticamente, elas aí não chegam ao ano, e, principalmente, ao ano que ele é quente. A gente tem o inverno, a gente já sabe que o inverno, ele não, vamos dizer assim, não ajudaram, né, em barragem, em barreiro, e assim, sucessivamente. Então, a indicação de uma suma importância, esses barreiros sendo limpo, se ele ia ter uma vazão ali sujo, com barro, ou com lixo, uma vazão ali para mil litros, depois de limpo, uma limpeza inadequada, pode chegar ali a dois, três mil litros. Então, nada mais justo, a indicação dessa com o município, é com bons olhos, e, o mais rápido possível, disponibilizar-se o maquinário do município para fazer esse trabalho em toda a zona rural do nosso município. Só alguém vai agradecer a famílias humildes, as pessoas mais carentes, que muitos deles, às vezes, esbarreram algumas barragemzinhas, algadas, para fazer até uma irrigaçãozinha, plantar um pento, plantar uma cebola, um tomate, e assim por diante. E, a indicação vai direto para o executivo, para a mesa do gestor, e vamos aguardar a decisão do gestor, pedir autorização que essas máquinas venham à zona rural, e que sejam limpas, as aguardas, das pessoas mais carentes, as pessoas de baixa renda, que condições mínimas de sobrevivência, não tenham nenhum socorro financeiro de município, de estado e nem da federação. vou dar aqui os parabéns a todos os conselheiros, tudo é lá que concorreram à eleição, cinco vagas, e cinco suplentes, né? Parabéns a todos que me almejaram aonde queriam chegar, mostrar o seu trabalho, defender a criança, o adolescente, e a família em geral, né? Parabenizar aquele que chegou em primeiro lugar, Juliana D'Aleca, segundo lugar, Gabriela Cavalcante, terceiro lugar, Adriano, quarto lugar, Paulinho da preta, né? Paulinho do Salão, e quinto lugar, Naninha, filho do Roló. Parabenizar a todos e faça justo a credibilidade e cada uma da população que esteve presente nesse domingo, né? Dá o seu voto de confiança àqueles que foram eleitos, faça juntos, faça... Pra quê? Vamos estar lá a partir de janeiro. É, teve uma renovação em duas cadenas, né? Paulinho da Ana e Naninha do Roló, praticamente ficaram três, que já veio mostrando o seu trabalho. Então, se ficou três, porque ele praticamente veio mostrando para a população e para famílias, pai de famílias, mãe de família, que realmente mereceram o voto para dar lá mais marco ano. Então, a partir de janeiro, eles estão recebendo a posse a mais quatro anos de mandato, vamos dizer assim, né? E que faça justo e ter o respeito a cada uma da população do Negoçávila do interior depois de você ter confiança. É um assunto rodineiro, já percebi que a pessoa vem praticamente escolarizada, passa a semana todinha estudando, reestudando, replicando e fazendo réplicas. estive-se na chave do seu pai. Seu pai tem alguns cursos, não sei qual é o dia da semana, que ele tem um papo com amigos e outros negócios. E, nesse dia da semana, ele foi, ele foi mais ou menos de cinco, seis horas da tarde, que tinha recebido um convite de doutor Alonso para ir até a chave dele e conhecer a residência dele e amigos que estavam lá presentes. Se eu não me engano, ou alguém lá que estava lá no Papa se dividindo com ele, que a gente sabe que ele era um até com uma cachaçinha, um whisky, uma cervejinha gelada, e aí teve até um vozinho e violou, um forrozinho. Mas, hora nenhuma, foi convite de discutir sobre política. isso eu posso transmitir na sua presença que não tem o medo. E, só que no hospital, jamais uma pessoa foi até o hospital atrás do seu pai para aderir ao corpo. Já foi aderido por ele? Como doente? Já. Eu acho que há duas vezes. Já foi levar amigos ou amigas que precisaram do meu socorro até o hospital e seu pai estava lá para atender? Sim. Agora, eu lhe falei para o meu irmão, qual o interesse dessa nossa visita que você está passando e que o doutor Alen te convidou? Geral, eu não sei qual é o interesse. Ele me convidou até lá, a residência dele porque se eu lá dele. Fui, mas meu irmão, se eu dei aqui eu tenho emoção. E muita gente na cidade soube que a gente se tem lá presente. Não foi nada escondido. Agora, da minha pessoa e de demais pessoas da minha família até o momento, nós estamos sabendo que já foi atrás dele, para precisar de apoio dele. E, como político, é claro que todos temos o Moçávez, é sabendo que ele diz que ele já tentou ser gestor do município. Está já aqui na pasta como prefeito. 88, como cantado. 92, como cantado. 96, como cantado. 2000, como vice Alonso. E, 2020, não, 2000, como vice Alonso. 2004, o candidato foi Valperto. Não, o candidato foi ele. Sim, Valperto apoiado pela gente. Correto. E, 2020, candidato à vice. Então, essa pessoa vem nessa luta desde 88. Não tem o sonho de ser o político? De ser prefeito da Torre Moçávez? Você dizer que não tem esse sonho, fica feio usar a tribuna, o microfone, para todos os ouvintes, para toda a população da Torre Moçávez estar assistindo e sua família jamais tinha o sonho de chegar ao executivo. Então, está o primeiro, o povo sabe do meu perfil, sabe do meu perfil da minha família, sabe do meu perfil do meu pai, sabe do meu perfil de meu irmão. Temos nosso erro? Temos, mas nossa qualidade passa por cima com a vassoura, com o rodo, por cima do seu. Porque o mais esquecido ele não vai lembrar nem do meu erro, nem do meu pai, nem do meu irmão e nem de nossa família. Vai só lembrar das famílias do ser humano que nós estamos e respeitamos a quem adere a gente e a quem não adere a gente na política ou pessoalmente. É um processo de escolha que cada um tem. O pobre, o rico e o violário. O negro, o branco, o mulato ou assim sucessivamente. Então, aqui fica todas as minhas palavras e que tenham boa noite a todos que retornos ao seu lado com a proteção de vida.